Fala galera, beleza? Aqui é o Wagner Rambo do WRKids Channel e esta é mais uma Fast Lesson. Fazia tempo que não tínhamos aulas rápidas aqui no canal e hoje eu vou demonstrar para vocês três formas de calcular a potência de saída de um amplificador, por exemplo. É bem interessante, eu vou mostrar as referências, livros, de onde você pode tirar as equações. Eu já apresentei vários métodos em diversas oportunidades, mas sempre ficam algumas dúvidas, então resolvi esclarecer isso para vocês. Bem interessante, deixe o like, se inscreva no canal. Lembro todos vocês que o vídeo é um oferecimento da Rindac Componentes, precisa de componentes eletrônicos, rindaccomponentes.com.br, link aqui embaixo, faça o seu cadastro. A Rindac tem em seu DNA esse amor pela eletrônica, rindaccomponentes.com.br. Nossos cursos Hotmart também estão aqui na descrição para você investir no seu conhecimento, tem amplo conteúdo para todos vocês. Estão prontos para mais uma aula rápida? Vamos nessa! Segura aí! Quem é aluno do nosso curso de áudio e amplificadores profissionais já sabe isso de cor e salteado, pois apresentamos lá no curso Exaustivamente. Mas quem assiste as aulas só pelo YouTube, normalmente tem uma certa dúvida quando eu meço a potência de saída de algum amplificador que apresentamos aqui. Mas existem basicamente três formas que você pode utilizar para medir a potência e calcular ela. Eu fiz aqui no LTE Spice, aliás, além do curso de áudio e amplificadores que está na descrição, tem curso deste software, simulador gratuito, fantástico, o LTE Spice, invista nesse conhecimento. Mas eu fiz aqui o equivalente de TVNAM do amplificador. Então, nós temos um sinal sobre uma carga de 8 ohms. Peguei como exemplo 8 ohms, uma impedância típica de saída de circuitos amplificadores. Poderiam ser outras, como 4 ohms, 16 ohms, como vocês sabem, 2 ohms também. Mas peguei 8. E vamos supor que este amplificador consiga acionar esta carga com uma tensão, com amplitude de 15 volts. Que é o que eu coloquei aqui, configurei esta senoide. Offset 0, vamos supor que o amplificador está devidamente calibrado ali com o offset em 0. Uma amplitude de 15 volts, ou seja, o semiciclo positivo vai de 0 a 15, semiciclo negativo vai de 0 a menos 15. E uma frequência típica de teste, para este tipo de medida, de 1 kHz. Qual o sinal que nós temos sobre a carga? Este sinal aqui. Então, nós aplicamos uma senoide no amplificador, lá sobre 8 ohms, uma carga, normalmente utilizamos uma carga resistiva para fazer esta análise, este teste. Nós temos entre menos 15 e mais 15. Concorda comigo? Então, veja que temos uma tensão de pico de 15 volts, ou uma amplitude de 15 volts, que vai de 0 a 15, de 0 a menos 15. Ou podemos dizer que temos uma tensão de pico a pico de 30 volts, mais 15, menos menos 15. Então, nós temos 30 volts em cima de 8 ohms, pico a pico. E RMS, nós precisamos fazer 15 dividido por raiz de 2. Vamos fazer isso aqui na calculadora. 15 dividido por 2 raiz quadrada, em torno de 10,6 volts RMS. Então, estes três parâmetros podem ser utilizados para calcular a potência. Então, vamos supor que você tenha um amplificador que está acionando esta carga. 15 volts de amplitude em cima de 8 ohms, ou 30 pico a pico. Podemos utilizar estes parâmetros, ou RMS, ou tensão de pico, que é a amplitude, ou pico a pico, que vai dar o mesmo resultado. Pois eu vou utilizar equações diferentes. Equações estas que obtemos da literatura. Um exemplo é o livro que eu já sugeri para vocês, está de novo aqui na descrição. Boyle-Stadt-Nachelsky. Dispositivos eletrônicos e teoria de circuitos. Este aqui, estou com ele aqui do lado, olha só. Este tijolinho aqui, edição 11, décima primeira edição, nas páginas 577 e 578, você encontra esta informação aqui. A potência entregue à carga, geralmente referida como uma resistência RL, pode ser calculada utilizando-se qualquer uma dentre diversas equações. Caso se use um medidor de valor eficaz RMS, para medir a tensão na carga, a potência de saída pode ser calculada como VL, deixa eu sinalizar aqui, que fica mais fácil. VL ao quadrado sobre RL, é a minha RMS ao quadrado dividido por RL, que neste exemplo que eu trouxe no LTSpice, 8 ohms. Perfeito? Ou nós podemos utilizar palavras do autor como se, caso se empregue um osciloscópio, a tensão de saída medida de pico, ou pico a pico, pode ser utilizada. Então, tensão de pico a pico ao quadrado dividido por 8 vezes RL, que é o que eu normalmente utilizo nas análises práticas. Podemos utilizar e vai dar o mesmo resultado. Amplitude é a tensão de pico. Então, eu tenho aqui VL ao quadrado, V de pico ao quadrado, sobre 2RL, é a outra equação possível. Então, esta é a informação do Boyle-State-Nachelski. E eu tenho aqui do lado a informação do famosíssimo Malvino Bates, eletrônica volume 1. No caso, eu tenho aqui a oitava edição. Está aqui ela, também recomendadíssima. Eu deixo o link aqui embaixo para você conferir. Página 376. Potência de saída. Se medirmos a tensão na saída da figura 10-8A em volts RMS, a potência de saída é dada por Vrms ao quadrado por RL. E, geralmente, medimos a tensão na saída em volts pico a pico, com o osciloscópio. Que é o que eu normalmente faço nos testes práticos. Neste caso, uma equação mais conveniente pode ser usada no cálculo de potência. Que é o V pico a pico ao quadrado, dividido por 8 vezes RL. Então, podemos utilizar a tensão de pico a pico para medir potência. Olha que interessante. Está aí duas obras conceituadíssimas nos provando. Isso eu provo para você matematicamente agora também. Lembrando que o Boyle-State-Nachelski é uma obra de mais de quatro décadas de existência. Vamos testar aqui. E eu peço que você faça com outros valores aí também para comprovar. Então, olha só. Vamos pegar a amplitude primeiro. Não vamos pegar RMS primeiro, que é o mais comum. Você pode medir no próprio osciloscópio Vrms. Você pode utilizar um voltímetro True RMS. E ver qual é a tensão que dará. Neste caso, se tiver 30 pico a pico sobre 8 ohms, você terá este valor que calculamos aqui. 10,6. Isso elevado ao quadrado dá este valor aqui. 112,5 dividido por 8. 10,0625 watts. Aliás, 14,0625 watts. Ou seja, aproximadamente 14 watts que tem o amplificador. Gravou este valor? Arredondando aí 14 watts. Fechou? Agora vamos ver pico a pico. Pico a pico é 15 menos menos 15, que dá 30. 30 volts sobre 8 ohms. Então, eu faço 30 ao quadrado, dividido por 8 vezes RL, segundo a literatura. Que é 8 vezes 8, neste caso aqui, que dá 64. Então, dividido por 64, exatamente o mesmo valor. 14,0625 watts. Viram? Eu utilizei um parâmetro diferente e uma equação diferente e obtive a mesma potência. Amplitude. Ou, tensão de pico é 15 volts. Então, 15 ao quadrado, dividido por 2 vezes o valor da carga. Então, 2 vezes 8, que é 16. 14,0625 watts. Exatamente o mesmo valor. Então, estas três equações, que você viu ali nas obras do Malvino e do Boyle-Stad, podemos utilizar para medir a potência em amplificadores. Vai dar o mesmo resultado em watts, galera. Então, podemos utilizar tensão de pico a pico, que vamos obter a potência real do amplificador e entregue a carga. Para esta Fast Lesson está ótima. Como eu preciso, de novo, recomendar o curso áudio amplificadores profissionais, se não fez ainda, está aqui embaixo. Tem muito mais informações como esta, úteis demais, para esclarecer de vez todas as dúvidas sobre amplificadores. Então, continue acompanhando os nossos vídeos e os nossos cursos. E esta foi mais uma Fast Lesson aqui no seu WRKids Channel. Muito obrigado por assistir. Like de sempre, se inscreva no canal e nos siga nas demais redes sociais. Tem aqui embaixo todos os links para você conferir amplo conteúdo sobre eletrônica. Veja os nossos cursos Hotmart que estão aqui na descrição. Isso é engenharia, uso intencional da ciência. Por hoje é isso, eu vou ficando por aqui. Um abração e até o próximo vídeo. Um abração e até o próximo vídeo.